Vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a participação da Isabela. Isabela Duarte chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Isa, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Ana. Hoje vamos fazer uma informação sobre saúde, porque o projeto MS Vacina Mais, da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, prorrogou a vacinação dos profissionais de saúde até o dia 18 de fevereiro. Focado principalmente em profissionais de contexto hospitalar, que foram os que menos se vacinaram durante a campanha. Três Lagos e Campo Grande fazem parte da campanha, que já aplicou 2.700 doses no Estado, infelizmente um número pequeno para garantir a segurança desses profissionais, Ana, de acordo com a Secretaria do Estado de Saúde. Entre as vacinas disponíveis para os profissionais estão a da Covid-19, hepatite B, tríplice viral, tétano, influenza e também varicela. Exercrei com a Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e Embaricola preocupação. Qualificação de Deportidade de Mato Grosso do Sul ectubricização? Totalidade de Mato Grosso do Sul e Limato Grosso do Sul,